Deixe-me ver na solidão Na verdade é de uma paixão Triste é saber que ninguém pode ficar, tire o som Que nunca vai, só nunca vai, não sonha, não tem que acordar Tua taleta é um avião De mais letra do meu coração Quem me fala pra te ver Só pra me levantar Deixe-me ver na solidão 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.